E aí, Camboi do YouTube, tranquilo? O que é que a gente veio fazer aqui hoje? A praia, Clearwater Beach, essa parte de Clearwater aqui se chama Sand Cay Park. Sexta-feira, 1h20min. E aí a gente tá vindo aqui, ó. Eu gosto aqui porque aqui é bem organizadinho. Tem os chuveiros, tem espaço pra você brincar. E aí eu vim agora, como tá ventando um pouquinho, tá um ventinho bom. Vim ter uma treinada de parapente. Pra lá, pra onde eu tô filmando é Clearwater Beach. Aqui onde eu tô é Sand Cay Park. Eles colocam aí no Google, Sand Cay de chave e parque de parque. Praça, né? Como se fosse praça. Eles tem as plaquinhas de aviso aqui, ó. Tá só correndo ver como é que vai ser. Eu acho massa isso aqui, olha aí. Bom, deixa eu ir até ali, a beira da água, pra vocês verem o mar. Teve um cara lá em Panamá City. Que pegou um monte de pão, sei lá o que foi que ele fez. Colocou, acho que... Ele colocou alguma coisa no pão. Tipo laxante. E começou a dar pras gaças, véi. Meu irmão, não demorou 10 minutos não. Pra elas estarem cagando todo mundo não. Pelo amor de Deus, véi. Você até não já orou. Se não me lembro em que ano foi isso. Mas foi desse jeito. Nossa, pra ela tá paradinha a água, véi. Ok. Beleza, galera. Aqui é pra que a gente volte. Mais vídeo. Bom, galera. Voltei aí, ó. Fazendo a preparação aqui pra levantar uma asa. Botar o vestido de holandes, que é o cinto. Tá? Deixa eu vestir ele aqui. Acho que dá pra vocês verem. Tá? É meio chata. Não sei o contrário. É meio chata. a gente tem um cinto, vou só dar uma treinadinha rápida hoje, porque já já vai ter que buscar as meninas na escola, o que é que é importante? é, o vento hoje está bom, vou soltar asa um pouco, ela já está querendo ir embora show, prendeu não, não, não prendeu logo aqui, porque o vento hoje está forte, vai ser fera aqui está ficando com muita areia vou ter que limpar depois o vento hoje está a ver aqui está a ver agora é uma mulher Agora O vento tá bom hoje Aí dá pra controlar Ela legal Paradinha Se tivesse um morrotezinho aqui Dava pra levantar Mas não morrote, é um morrinho Vamos baixar ela Vamos baixar ela Lá um caracol Eu me levanto Vamos lá. O vento está bom, hoje está forte, dá para brigar com ela. A little bit hard. A little bit hard. Go ahead. A little bit hard. Saindo um pouco do chão. Estou cansando. Ela está me levando. Estou na fia de uma égua. A little bit hard. Estou em uma briga, estou deitado. Tem que fazer esse treinamento, hoje o vento está muito bom. Eu estou com uma linha cruzada, estou de frente para ela, por isso vocês estão vendo a vela. Eu vou ter que descer galera. Beleza e encerrar aqui porque cansei. Deixa eu levar ela para lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Por hoje é só. Já mostrei aí um pouquinho para vocês como é que é. O treinamento é meio pesado. Beleza. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.